O que é isso? Tá rolando! Tá equipado e lá vai! Ô, mandou fecha pra mim aqui! Ô, Deca, você conseguiu fazer o andar aí? Peraí, peraí! Meu, já que tá rolando o clipe, eu sou praticamente paparazzi, eu vou entregar uma preparada. Olha o Soneca! É que fala do palco de velhos! Soneca, a primeira comunhão, velho! O cara é de Deus, velho! O cara é de Deus, velho! E come de bala, meu três doidão! Poder que não deixa na mão! Três doidões! É escuro!